Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos de volta nessa família louca, nessa cidade louca, nesse desafio louco de The Sims 3. Primeiro eu quero perguntar pra vocês se a qualidade da minha câmera tá boa, porque hoje eu tô gravando sem luz nenhuma, gente, porque olha o que acontece quando eu acendo a luz. Então, estoura um pouquinho quando eu acendo a luz e daí eu fico preocupada de usar com a luz ligada, então a única luz, ponte de luz que a gente tá tendo agora, pra não ficar estourada assim na minha cabeça, na minha cara, é o meu monitor novo gigante, que daí ele traz uma luz na minha cara, então eu quero saber se tá melhor assim, se vocês preferem com a luz, porque eu acho que assim tá melhor, porque assim a qualidade tá boa, aparece minha cor de verdade, que eu acho que vocês nunca viram aqui, porque toda vez eu tava com a luz estourada na minha cara. Dito isso, deixadas as opiniões aí nos comentários, eu tô esperando você comentar a sua opinião, comenta. A gente tem muita coisa pra fazer nessa família, né, a gente tem que ver como é que tá a nossa querida família First First, como é que eles estão, será que eles estão bem? Será que eles se quebraram? Talvez sim, na verdade a gente acha que eles se quebraram, acho que eles se tornaram pessoas completamente diferentes do que a gente deixou lá, com certeza, né, uma já virou zumbi, já virou tudo, então bora lá ver o que tá acontecendo com eles. Bora lá então, a gente vai, o que tá rolando aqui, que vocês ficam, roubar doce, ela é um bebê sua tonga, a Joyce não vai ter filho, gente, sinceramente, que mulher louca. Bom, vamos pra casa agora, tchau galera, a gente vai deixar vocês aqui, e a gente vai mudar de família, vai voltar pra familhinha First First. Bora lá, ver o que aconteceu, eu tô ansiosa, eu tô muito ansiosa. Chegamos aqui, o que que a gente tem? Além do desespero. A gente tem que encontrar também, um pretendente para a Joyce, que a gente falou que ia encontrar. Ah, que isso? Vamos ver o que aconteceu um por um, aí a gente já chega aqui no Makus, ele tá idoso. Ai, ela tá quase virando idosa. Não, 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 não. Ele tá quase idoso, gente, não acredito. Ai, ela pode tentar ter um bebê com ele ainda. Ai, gente, como assim? Eu não quero que ela morra. Tem como eu comprar já o negócio da juventude? Ai, eu tô muito triste. Tô muito triste porque eu não queria que ela ficasse velha, sério. Bom, vamos gastar então de uma vez esses pontos dela, eu vi que tem aqui criativa, pra ela ganhar mais, ultra criativa, pra ela ganhar mais dinheiro. E vamos fazer ela ficar grávida de novo, porque querendo ou não, né, ela só tem três filhos, ela queria cinco. Eu não vou fazer isso, menina. Eu estava pensando nisso, eu não vou fazer isso. Ele tá idosinho, gente. Será que ela vai ficar grávida? Logo de cara, ela já tá grávida de novo do idoso. E agora? Ela ainda vai... Cris, que amado. Alguém apagou. Tá tudo bem. Tá, vamos lá. Vamos por parte ver o que mudou em cada um. Bom, ele vai morrer daqui 74 dias. Ele tem algumas amizades aqui, nada fora do normal. Empregado, as habilidades... Ele dominou a escultura. Eu não lembro se ele já tinha dominado antes. Ele tem um inventório... Olha, gente, sai e volta, o cara tá com um notebook massa aqui. Tipo, diploma na universidade? Meu filho, você nunca foi pra universidade. Por que que esse jogo tá botando todo mundo com diploma, gente? Eu não mandei um ser humano pra universidade. Tá, acho que é por isso que ele tem notebook. Porque ele foi pra universidade. Vamos ver aqui as recompensas que a gente pode comprar. Nossa, não sei. Vamos comprar uma lâmpada? Comprei. Amanhã, quando ele estiver ok, a gente chama o gênio pra ver. Que roupa é essa, gente? Ai, tô com preguiça de mexer na roupa agora. Que isso? A Coraline já tá manifestando os seus poderes alienígenas. Poder cerebral? Que coisa louca, gente. Que coisa louca. O que ela pode fazer, mãe? O que ela pode fazer contra os outros? Biodranagem, bioimpulsionador. Tá, ela ficou grávida. Quem tá aqui, meu? Sai, filhinho. Vou te atender. Ah, ela tem um carro agora também. O que ela pode fazer com o gatinho diferente? Será que é algo? E o impulsionador Pudge. O que é isso que ela fez? Ah, ela tem um carro espacial. Que massa. Ah, ela não tá dirigindo. Tá, a gente já descobriu que o Marcos tá com várias coisas novas aqui. Sabe lá de onde elas vieram. Nossa, você sai da família e eles ficam ricos e inteligentes e tudo mais. Enfim, vou deixar o computador aqui pra uso útil, né? Porque eu quero que as pessoas escrevam. A Anne agora, vamos ver o que que ela mudou. Ela virou celebridade, é verdade, é verdade. Ela tem alguns amigos, assim, que é tempo que a gente não conversa. Então, vou falar pra ela mandar mensagem, né? Conversar com todo mundo. A Anne, acho que é a melhor, né? Ela é a mais amigável. Ela conhece todo mundo. Vamos ver se ela foi... Não, ela não foi pra universidade. Beleza. Sai! O que que é isso? Eu preciso que as pessoas convivessem visitar. Não sei se ela ganhou nada diferente... Ganhou... Ganhou isso, eu acho. Não sei. Ela ganhou o megafone. E ela já vai crescer também. Vamos ver o Donovan. Tá quase virando adolescente. Ele tem deixando o celular, que acho que a gente não tinha escolhido esse. Tem uma bola de futebol, uma câmera. Ok. Bom, agora a Lorena quer aprender a dirigir. Quem queria escrever? Não me lembro. Na verdade, as irmãs queriam escrever, né? Então, vou fazer ele dar... Nossa, vou tirar do inventário aqui e desvalorizar 400 simolelos. Vou fazer ele dar de presente, então. Olha lá, ela ficando grávida. Como é que vocês são gêmeos? O que? Ela nem vai pra escola. Tá louca? O aniversário de Donovan está chegando. Poder cerebral. Olha, a gente não tem cérebros grandes. Cérebros grandes precisam de energia. O dia que pode ser colocado de pedras espaciais deliciosas e restaurações em trânsito. Tinha um monte de coisa na geladeira. Ah, tem ainda. O Donovan, ele já pinta sozinho. Olha que foco. Ah, eu tô levando até que tá bonitinho. Gostei dele. Como faz pra ensinar a dirigir? Ah, aqui. Ela tá ensinando a dirigir assim, conversando? Uau! Joyce vai fazer uma festa e a gente nem sabia. Sabe que tem alguém legal pra levar? Eu queria só ensinar ela a dirigir. Ah, a corolinha não quer aprender com ela. Caramba, por que corolinha dê tanto ela? Que raiva de me dar. Filha! Olha que legal, dá pra contar. Tipo, gente, teve um incêndio, sabe? Dá pra falar as novidades quando encontra a filha. Acho super legal. Ele vai pedir pro pai pra aprender a dirigir. Só que deixa eu dar o carro pra ele. E ele vai dar o notebook pra mãe. Pra mãe dá pra Bailey. Só tô com medo desse notebook sumir. Mas acho que não vai sumir, não. Ah, meu, apareceu aqui. Vou dar esse notebook, né? Olha a Marcela! Ela nem conhece a neta dela, né? Então ela vai lá pra conhecer a neta. Ai, só a Annie foi convidada pra festa? Gente, a Annie tá grávida. E a tia vai ser... A tia vai ser mais nova, da mesma idade que a sobrinha. Oh, eu ainda não usei a negócio de gênio. Vamos ver se ela quer aprender a dirigir comigo. Ela realmente não gosta da mãe dela. É a mãe dela. Foi ela que criou, né? Chateada. Ai, ela feliz que ela casou. Ah, ela não vai ficar velha. Ela é grávida, né? Vai ficar congelada ali. Ai, eu vou tomar uma roupa bonitinha. Ai, elas são, tipo, amigas, né? Elas são felizes. Ai, tô feliz que ela ficou grávida de novo, gente. Eu gosto, eu gosto. Ela quer ter uma menina. Toda vez ela quer ter uma menina, cara. Vamos coletar umas sementes... Sementes? Aqui, porque aqui tem muita semente. Porque sempre tem gente perto, daí elas aparecem, sabe? Lobo sirne. Que isso? Por que eu tô vendo ele? Ai, credo. Que horrível essa pessoa. Olha, eu acho que a Joyce poderia muito bem casar com o Zebedeu. Porque o Zebedeu é gatinho até, viu? Eu achei, eu achei. Eu acho que a gente pode convocar uma festa e fazer aquilo que eu falei, de mudar no meio. Quando ela dorme, não aumenta nada. Ela não dorme, gente. Ela realmente não dorme. E agora? A gente tem que caçar uma pedra espacial? Aqui, tem uma. Transmutar. Finalmente encontramos uma utilidade pra essas pedras. Que massa que ela não dorme. Eu sempre quis um sim que não dorme. Nossa, eu vou fazer uma legião de alienígenas agora. Olha lá. Consumir um meteorito. Ai, meu Deus. Ela já soltou do poder cerebral. Ai, ela foi detida por estar fora de casa. E quem acorda é a mãe pra brigar, né? O pai. Como o pai? Pra comer a pedra? Meteorito. Porque não é um meteorito, né? O que é isso? Porque tem uma laranjeira ali. O que faz pra conseguir um meteorito? Tem que achar um meteorito. Não é qualquer pedra, não. Aê! Achei, gente. Achei os meteoritos que precisava. A Anne briga com ela como se fosse a mãe dela. E ela não gosta da Anne. Olha, minha gente. Olha, vamos transmutar. Não sei o que isso faz. Ah, tá. Só aumentou o valor dele. Tá, não gostei. Vamos achar mais meteoritos, então, né? A nossa fonte de calorias não sabia disso. Não sabia mesmo. Vendo e aprendendo. Ó, aqui perto do lixão tem bastante coisa. Vamos recolher tudo as paradas. Ah, por que que eu nunca trouxe os gatos aqui, hein? Tem uma monte de coisa pra gato? Ai, não tá disponível. Hum, o lado congelado. Que legal. Ó, ela pegou o meteorito ali. Beleza. Achei que não vai ter muita coisa, até porque não tem ninguém perto, né? Nossa senhora. Tá, a gente tem bastante comida por agora, pelo menos. Ai, não. Nem vai brigar com... Uh, olha que sensuela em ela. Ai, ela tem que comer também. Nossa, que confuso. Ai, eu sei que ela é colhedora. Ela é realmente a pessoa indicada para o que a gente tava fazendo. Vamos fazer ele espregar a lâmpada. Pera, pera, ainda não, ainda não. Vamos esperar a festa. Vai que é um gênio, daí a nossa... A nossa... A Joyce fica com um gênio, entendeu? Festa de aniversário. Casual. Zé Bedeu, Marcela, esse aqui também que é bonitinho, a Adriana, e é isso. Ai, nem comprei o bolo. A Joyce tá aqui? Tá. Ok, agora a gente vai ter que mudar. Tá, escolhi elas. Agora, tomara que dê certo. Tomara que a gente tenha o transporte. Por exato momento que a gente tava aqui, era o momento da festa. Não. Ah, não. Mudamos sim. Mas a Marcela tava lá também. Não sei o que te rolou, só. Tá, cadê agora o boy? O Zé Bedeu, o Zé Bedeu, o Zé Bedeu, ele tá velho. Ele tá velho, gente. Ele não tava velho agora. E daí ele ficou velho. Aí a gente vai voltar lá. Ah, a gente vai voltar, vai esfregar a lampadazinha. Esperar que venha alguém que preste. Ele foi ali no cantinho. Aê! Eduardo põe Dexter. Muita calma nessa hora, que a gente tá indo pra lá e pra cá, entendeu? Muita calma nessa hora. Deixa eu ver se tá... Ah, tá aqui o computador. Beleza. Ele já veio falar comigo direto. Tô muito feliz. Não, mas a gente vai ficar juntos é agora, entendeu? Ah, ele quer conversar sobre coisas chatas do ouvinte. Nossa, é como que a gente precisava um gênio, sério Aí, aí, aí Tivemos uma morte na festa Ai, sério Só que me faltava alguém morrer Vou ignorar, eu vou falar aqui com o cara Ai, droga, não deu certo Tadinha Tá, vamos só conversar assim, beleza Que festa louca A Marcela não cuida da filha dela, não? Tá, pelo menos agora ela conheceu o Eduardo Acho que é o suficiente Para que no próximo episódio a gente faça alguma coisa com isso Já que tem muita coisa acontecendo, na verdade, né? Acho que agora eu vou trocar de pessoa Vou fazer com que ele volte para a garrafa Porque eu sei que ele não vai envelhecer, né? E daí a gente dá a garrafa de presente para ela Assim, ela fica meio que em posse dele Será que pode ser isso? Ó, o Donovan cresceu Ai, ele também tem um machucado do nada Vamos só fazer um makeover nele Ai, ai Ele tem uma garrafa triste, né? Coitado Mas ele é bonitinho Assim, meio emo Gostei Ele já está usando uma calça Meio emo Nada mais justo Ah, olha Tem até um piercing na orelha Vou colocar aqui também Ted Boy Vamos deixar esse outro aqui Assim Gostei Gostei do estilo dele Bom, gente Por hoje foi isso Foram muitas coisas que aconteceram, né? A gente conseguiu tirar uma última casquinha ali da Annie Fazer ela ter mais um filho E tomara que venham gêmeas Ou gêmeos Dessa vez de novo Eu não sei se vai acontecer Seriam sonhos Seriam Né? Porque daí ela ia conseguir completar o desejo duradouro dela Já que ela é a nossa primeira sim E a nossa primeira geração já está em meu fim, gente Vocês tem noção? Ela é a nossa primeira geração E ela está quase morrendo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa seu like Não esquece de se inscrever aqui no canal E de deixar o seu comentário Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus